Ser professor requer coragem, criatividade, determinação, amor e o desejo sincero e profundo de contribuir com a educação. É uma profissão nobre que semeia os caminhos dos nossos jovens e crianças, oferecendo a esperança de um futuro melhor. Um profissional super importante para o desenvolvimento do país e que no dia 15 de outubro comemora-se o dia do professor. O Colégio Fumvique de Mococa realizou o Drive-Thru da Saudade, uma maneira de homenagear os professores nesse período de pandemia. E a gente é um pequeno movimento, é um pequeno carinho, como nós fizemos um Drive-Thru para os alunos e para os menores, a gente resolveu também fazer algo para os nossos professores, nós estávamos com muita saudade, gostaríamos de vê-los e estamos percebendo que eles também pela atenção do convite. Então está aí, quem quiser descer dentro de toda a segurança, então a gente conversa um pouquinho aqui, tem um mimozinho e mata a saudade. Nesta época de isolamento social, é impossível cada um de nós não termos o sentido saudades de como era a nossa vida antes da pandemia. Por isso, o evento foi ótimo para os professores reverem seus colegas de trabalho e matar um pouquinho da saudade da escola. É uma experiência muito gostosa, porque a gente está isolado, cada um trabalhando da sua casa, é um momento que a gente pode reencontrar os colegas de trabalho e ao mesmo tempo é um acalento para o coração, porque a gente está vivendo um momento tão difícil e qualquer demonstração de afeto e amor é muito bem-vinda. A gente estava com saudades de ver todo mundo de perto, acho que nada substitui o carinho e o afeto de ver o outro, estar com o outro, apesar que ainda cumprindo todos os protocolos. Para a professora Ana Paula, o evento demonstra o respeito e o carinho que os professores possuem e o quanto esses profissionais são importantes para o Brasil. Nesse momento onde todas as emoções estão à flor da pele, sentir esse carinho que a instituição tem conosco é uma forma de respeito e ao mesmo tempo uma emoção sem fim, de reencontrar os colegas de trabalho e de perceber esse carinho que a coordenação, a direção e a instituição estão tendo com o profissional que tem enfrentado tantos desafios nessa pandemia. O que todos desejamos é que esse período de pandemia acabe o mais breve possível para que os nossos professores possam voltar a exercer a sua linda profissão. E a diretora do Colégio FUNVIC, Maria Rita Contreiras, deixa uma mensagem a todos os professores do Brasil. Força, resiliência, esperança em dias melhores, trabalho em equipe e que isso tudo vai passar e quando tudo passar vai ser tudo diferente e tudo melhor.